O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró ganhou no Tribunal de Justiça o direito de readaptação dos servidores sem perda salarial. A decisão do TJRN partiu do desembargador Ibanez Monteiro, relator do processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que contemplava a Lei Complementar Municipal 194-2023, que previa a readaptação definitiva dos servidores públicos de Mossoró após 12 meses, e também previa alterações salariais ligadas à readaptação. A discussão da lei gerou debates calorosos na Câmara em junho de 2023, e desde então havia sido judicializado pelo sindicato. A gente ontem conseguiu realmente provar que estava certo, que a readaptação não pode ferir o princípio constitucional de que é manter o mesmo cargo, vai para outra função, mas não pode provocar perdas salariais. Essa ação, além da inconstitucionalidade dessa lei, desse artigo, ainda deixou estabelecido, como deve ser de acordo com a Constituição, os critérios de readaptação. Uma conquista muito grande para a classe trabalhadora e para os servidores públicos municipais. A decisão do TJRN representa não só a definição da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal, como também estabelece os critérios para a readaptação, seguindo os princípios da Constituição. Esse movimento é um novo capítulo desse embate envolvendo o sindicato e o poder municipal, e representam a manutenção de direitos por parte da Sindicerpom. Representa que você está readaptado, você vai para uma outra função, porém você não perde as prerrogativas, a carreira nem o salário do seu cargo de origem, que você adoeceu, mas você não vai ser tratado como um peso, você vai continuar sendo valorizado, vai prestar um bom serviço, não está obrigado a voltar adoecido para um cargo em que você está momentaneamente, porque não existe readaptação definitiva, existe readaptação permanente. Então, você pode, inclusive, quando você restabelecer sua saúde, voltar, mas enquanto você não recupera a saúde, você exerce a função sem perder o seu cargo de origem, nem o seu salário e a sua carreira de origem. Obrigado. 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 Obrigado.